Oi gente, eu sou Carolina Barcelos e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Antes da gente dar sequência ao vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. E também me segue no Insta. Bom, hoje é dia 11 de outubro, são 10h50 da manhã. Eu estive olhando aí cronologicamente os vídeos. Dei uma pausa aqui porque aconteceu muitas coisas, fiquei doente, ainda estou doente, estou tomando 4 medicações por causa do que não aconteceu. Eu tive uma... eu estou com uma infecção bacteriana que pegou as vias aéreas superiores, então eu estou com o ouvido inflamado, o nariz inflamado, o garganta inflamada e seios paranasais inflamados e uma febre que não abaixava nem com a reza brava, fazendo, intercalando dois remédios para a febre, para ver se abaixava e mesmo, se não abaixava. E... e é isso. Aí, assim... é, é isso. Bom, aí o que acontece? Eu fiquei com atestado quarta e quinta, ou seja, antes de ontem e ontem, e... hoje é a vida normal. É... hoje acabou que a gente não teve aula, mas também se tivesse eu não ia ver. A professora teve um problema, mas a aula era também online. E... só que de noite eu tenho um mini curso lá na minha faculdade. de... sou parte avançada em pediatria. E aí eu vou. E é isso. É... agora eu editei um vídeo para poder postar para vocês. Que vai sair... no sábado. Dia 12. Então eu vou subir... esse vídeo para vocês. E tentar dar uma ajetada na casa, porque eu estava... podre. Estava podre. Bom, nesses dias... que eu fiquei doente e não apareci aqui... É... Tipo assim, não... Como que eu vou falar? Quando eu falo não apareci aqui, não é que não teve vídeo postado, mas que eu não gravei vídeo para cá. Ficou aí um lápis do tempo. Muitos avós estavam aqui. Meu avô, ele foi no médico. Ele já foi embora, porque... Eles acham que eles dão trabalho ficando em casa, ficando aqui em casa, mas eles dão mais trabalho ficando na casa deles, que é em outro município. 40 minutos de carro. Né? Mais... Se é melhor para eles. Então... E aí, ele foi no médico. O médico falou que o tratamento dele vai ser por etapas, porque é igual eu falei para vocês. Ele está com insuficiência cardíaca, tem diabetes, tem hipertensão. E aí, minha avó, quando estava indo embora, veio no contato, deu uma alteração na próstata dele. Então, assim, ele está com pequenos probleminhas que o médico falou que vai ter que ser por etapas. É... Minha mãe, ela está vindo embora para almoçar e a gente vai comprar almoço. Aí, eu estou de... Por isso que eu estou de mané. Aí... Quando eu vou voltar a almoçar e tudo mais, Aí, a gente volta para ter esse papo. Que eu não terminei de bater com vocês. Bom, já... Almocei, tirei meu cochilo. Acordei uma lourada nesse calor. É... Aí, a gente estava conversando, né? E aí, nesse meio tempo... Que os meus avós estavam aqui... Peraí... Um bichinho esquisito. Aí, nesse meio tempo que os meus avós estavam aqui, aconteceram outras coisas... Que não venham ao caso. Eu acho que não... Até... O vídeo... O texto anterior... Eu... Tinha comentado... Por pouco sobre... Mas eu acho que a pessoa não precisa receber... É... A menção aqui... Né? Mas aconteceu uma coisa com uma pessoa... Que me deixou muito chitiada. Deixou a minha mãe também muito chitiada. E... Por causa de... N coisas que estavam acontecendo... Que a gente percebeu que a amizade... Ela estava sendo somente unilateral. Porque quando a gente se tem uma amizade... É... As duas pessoas falam. As duas pessoas desabafam. Né? É... E aí... Só uma desabafar. Só uma falar. E a outra escutar. E não... E não desabafar. E não falar. Não é amizade. Né? É... A gente foi... Decidimos ser amizade. Eu fiquei muito mal. Minha mãe também... Tá mal. Tudo mais. E aí... Por causa disso... A minha mãe... Vocês sabem que... Qualquer coisinha que acontece... Minha mãe vai lá e me dá um presente. Aí minha mãe me deu... Um presente. Ela comprou... Nessa... Loja que chama... Tivas... Tivas... E Tivas... Store. Sendo bem... Como que fala? Ah... Não sei se você ia falar. Mas é melhor nem falar. É... A minha mãe... Me comprou... Me comprou... Minha mãe comprou pra mim. Me deu, né? Deixou... Tá aberto. Essa bermuda... Essa bermuda... Parece uma saia... Mas ela é uma bermudinha... Bem larinha... Preta... E... Essa blusa... Que é uma fofurinha... O tecido dela é muito gostoso... Ela falou... Ai gente... Desculpa... É porque... É tanto remédio... É tanta coisa... É tanto calor... Que a minha pressão... Ela não tá dando conta... É... E aí ela falou... Que era pra eu usar tipo um juntinho... E... Eu ia até usar... Eu ia usar... Ela me deu na... Quarta... Aí eu ia usar na... Não... É... Ela me deu na quarta... Eu ia usar na quinta... E... Só que aí... Eu acordei mal... E tudo mais... Tananá... Aí hoje eu vou pra faculdade... Só que eu não vou poder usar... Eu posso usar a blusa... Mas eu não posso usar a bermuda... Porque ela vai ser no laboratório... Aí no laboratório... A gente tem que usar calça... Tênis... Tudo mais... Aí como a minha mãe pediu... Pra eu usar tipo um juntinho... Então eu vou usar na... Na segunda não... Que é feriado... Eu vou usar na quarta-feira... É... Ou eu posso usar na terça... Que terça eu acho que eu vou pro salão... Tipo... Fazer meu cabelo... Ou não sei... Ou não sei... E aí era isso... É... Eu vou usar na quarta-feira... Bom... Pra quem não sabe... Dia 13 de outubro... Dia 13 eu tinha 14 de outubro... Não me recordo agora... É dia dos professores... Minha mãe é professora... E aí eles deram tipo um copo Stanley... Só que não é copo Stanley... Pros professores... E aí... A minha mãe pegou o rosinha... Pra poder me dar... Aí eu tô mostrando pra vocês... O copinho que eu ganhei... Tem que colocar lá pra lavar... Aí ele vem assim... Com essa abertura... Isso aqui... Aparentemente não fecha... Aí você tira isso aqui... E aí... Isso aqui... E aí... Olha como a nossa diva está, dá um cheiro diva, dá um cheiro. E você, divo? E você, divo, dá um cheiro nos seus seguidores, dá um cheiro, divo, dá um cheiro, totó, dá um cheiro, dá um cheiro, ok, cadê o outro? O outro está fugindo de mim, que faz coisas erradas, nem sei onde que o outro está. Lalo? Não é aqui? Nem sei. Bom, gente, mamãe chegou, e agora nós vamos fazer uma lanchinha, daqui a pouco eu vou sair, que eu tenho um minicurso. E a Gaia tomou vacina, acabou que eu não enfimei. Você vai ter que ir com o copo. Bom, já estou pronta pra ir, esse é meu lookinho. Palça preta, blusa preta, esse aqui é meu jaleco, luz de frio, até que peguei a sombrinha e os meus remédios. Bom, hoje é dia 13 de outubro, é um domingo, a minha mãe... Que porta? Que porta? É pra cozinha. Não, não, meu filho. A obra cozinha é aqui da... Ah, sem essa luta, vem cá, tô, tô. Bom, hoje é dia 13 de outubro, como eu falei, são 9 e 7. Minha mãe já levantou e já levou cozinha, já lavou ar de serviço, já tomou café. E eu tenho que tomar café agora. Aí eu vou fazer um chá gelado, eu ainda tô doente. E é isso. Bom, gente, agora são 10 e 10 e eu tô fazendo umas atividades da faculdade, que tem pra entregar essa semana. E é isso. Eu já enviei, que eu já tinha feito, só voltava a enviar, e agora eu tenho que fazer um mapa mental sobre revisão integrativa versus revisão sistemática. Bom, vamos fazer o nosso skincare da manhã, que na verdade já é o skincare da tarde, porque... Essa é a mais de meio dia. Vou pegar meu disco de algodão. Nossa, já tem, acho que uma semana que eu não faço skincare. Mas eu não tinha forças. Tônico renovador antioxidante da Nina Secrets. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o meu hidrogênio nutritivo tinha camada. A minha mãe comprou o refil. E eu vou puxar aqui. Então vamos lá, fazer um... Vem, mais uma caixinha, né? E aí... O refil ele é assim. Com a pontinha assim. Aí eu tirei a tampa. Abri ele. Destacar aqui. E aí... E aí... E pronto. Já estamos no novo hidragel. Então vamos lá. Vou passar o hidragel. E aí... E aí... E vou passar um restinho que tem de vitamina C. Mas a minha mãe também já comprou. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Vamos lá. Tá bem? Como é que é, não? A mãe já fez um xixizinho aqui. Uhum. Mas tá desde cedo, gente. Uhum. Passando o desodorante herbíssimo de hibisco. Uhum. O que é que é que você está criando? O que é que você está criando? Aí eu vou colocar uma blusinha Porque hoje eu senti no frio Uma blusa com pouco pelo Graças a Deus E me afaixo E agora a gente vai almoçar Fazer um almoço Um almoço miúde Almoço miúde porque Vocês sabem o que está acontecendo Por relação aos rolês E aí os papos sempre sobram para a gente Estávamos assistindo a nossa série E agora nós vamos passear Bom, hoje é dia 15 de outubro Hoje é dia dos professores Parabéns a todos os professores E eu estou aqui tomando meu café São 7h47 Daqui a pouco eu tenho que sair e ter um salão Aí meu café é um bowl de cenoura com fruta de chocolate E eu vou fazer uma vitamina de morango Meu estômago não está legal Olha, esses dias eu não estou Eu não estou legal esses dias E é isso Bom, o lookinho da gata É esse Eu estou de boné porque eu lavei meu cabelo ontem Mas eu não escovei Ah, eu falei, né Que eu vou sair para poder ir para o salão Minha papete está lá na porta E é isso Minha papete está lá na porta Olha, olha Nossa, eu nem errei para mim